O que é o Zé Manoel Ribeiro? Muito obrigado por nos ter recebido aqui em sua casa. A proposta é fazermos uma viagem de 90 minutos aos principais aspectos do clube, mas eu não posso deixar de começar por esta pergunta. Há 20, 21 anos, quando começou esta caminhada, ou idealizou um clube com a dimensão que ele tem hoje, ou a realidade superou as suas expectativas? Antes de mais, muito obrigado por vir cá. 90 minutos de uma viagem numa entrevista é quase um jogo de futebol, mas pronto, vamos lá. Sem VAR. Repare, eu fui presidente do Braga, não porque na altura fosse uma missão minha, ou que eu quisesse, mas sim por uma iniciativa de um grupo de pessoas que me convidaram numa crise profunda que o clube estava mergulhado, e que viesse cá por uma missão para resolver, nos principais momentos, os problemas que o Braga tinha. E, obviamente, que jamais alguma vez sonharia, na altura, quando fui convidado, em estar 21 anos depois, como estou aqui hoje, à frente dos destinos do clube. Na altura, achava que dois, três anos que era o suficiente e que ia vir embora, e, obviamente, que foi por uma missão resolver os problemas imediatos financeiros, resolver os problemas desportivos do clube, não de ser divisão na altura, e, obviamente, que depois de ficar ao fim de três anos, de continuar cá, idealizei um projeto e uma visão estratégica para os próximos anos do clube. E foi isso que nós fizemos. A primeira foi salvar financeiramente o clube. Segundo, foi ser um clube independente daquilo que eram as amarras, que andava constantemente amarrado à Câmara Municipal. E terceiro, foi que fosse um clube competitivo, que lutasse todos os anos pelas competições europeias. E tudo isso foi conseguido logo a seguir ao fim do segundo ano. Quem conhece o Braga, de há 20 anos, provavelmente destacaria o património, que praticamente não existia nessa altura, como a nota mais relevante, mais visível. Quanto é que levou o património nesta altura? A primeira visão que nós tivemos para o clube foi resolver os problemas desportivos e financeiros. Estando nessa estabilização estabilizada, e, desportivamente, nós preparámos uma visão que era criar um património e criar esta cidade esportiva. Esta é uma cidade esportiva, como disse bem, além desta entrevista, vocês vão fazer também a viagem por ela toda. E este é o foco central do crescimento do suporte em clube do Braga. Este foi um projeto que nós alinhámos, que começou com a primeira fase da cidade esportiva, da formação, em 2016, 2017. Depois crescemos para esta segunda fase, que inaugurámos, como vocês sabem, em outubro, e que é o foco do crescimento de todo o projeto de suporte em clube do Braga, de toda a estrutura. Hoje temos um património que está à vista de todos, é uma cidade esportiva e uma infraestrutura reconhecida nacionalmente, internacionalmente, por todos, que é uma obra que tem um património de mais de 100 milhões de euros, aquilo que nós temos aqui neste projeto da cidade esportiva. Esses 100 milhões de euros, foi tudo alavancado em dívida, ou há aí também capitais próprios e recursos financeiros do suporte em clube do Braga? Como disse, o suporte em clube do Braga foi um clube que, ao longo destes tempos, destes anos todos, veio crescendo e veio com sustentabilidade financeira, nomeadamente com as vendas que foi fazendo ao longo destes anos todos, com resultados operacionais que sempre, ao longo destes anos, tem, e como sabe, se for ver os relatórios de contas, o suporte em clube do Braga tem, de capitais próprios, cerca de 70 milhões de euros, e tudo isso foi para alavancar esta cidade esportiva. Para mim era muito fácil ter uma visão estratégica, vamos apostar tudo no futebol este ano, vamos ver o que dá, e depois não acontecer nada e o dinheiro deixar de existir. Ou seja, podias ter gastado em jogadores e não ter hoje em dia... Exatamente. A nossa visão foi sempre, há uma parte que é para o futebol, há uma parte para criar riqueza e criar condições de infraestruturas para o clube e património. Este pavilhão, que é provavelmente a infraestrutura menos vista até agora, porque é mais recente, quanto é que custou? Eu vou lhe dizer sinceramente, porque este pavilhão está incluído em várias, em três áreas neste projeto desta segunda fase. A primeira, que é a área administrativa e a loja do clube, que é a zona e a praça central. Depois tem este bloco, que é o pavilhão, e depois tem, atrás de mim, que já viram também, que é a parte do futebol profissional todo, e a parte residencial e a parte de restauração. E este projeto todo, desta segunda fase, vai chegar a cerca de 30 milhões de euros. Com mais 12 milhões e 13 milhões da primeira fase, e temos agora ainda, como se sabe, que está em construção o estádio na sociedade esportiva, que é para o estádio, que é para o futebol feminino, como para a equipa B. Este pavilhão tem 1.500 lugares e tem tido uma taxa de ocupação, visto fora, surpreendente, acima dos 90%. Ficou surpreendido ou estava à espera desta adesão das pessoas às maligades do pavilhão, nomeadamente ao futsal, que está talvez aqui o emblema da coroa? Este pavilhão é um pavilhão que não tenho dúvidas, que em termos de ambiente, hoje deve ser, é o pavilhão que mais ambiente traz a um jogo de futebol. É um pavilhão, como disse Ibeita, praticamente sempre cheio em todos os jogos, com uma massa adepta a puxar pela sua jogadora, pela sua equipa, de princípio ao fim, e um ambiente fantástico quando há aqui jogo. Nós aqui disputámos... Não ficou surpreendido com essa coisa? Não, nós sabíamos que nós precisávamos da nossa casa para poder dar aquele salto, juntar os nossos adeptos num pavilhão como é aqui, coisa que nós já andámos ao longo destes anos todos, sempre em casas empestadas, sem condições nenhumas, e hoje você olha para este pavilhão, para esta infraestrutura, é uma infraestrutura de grande qualidade, de grande conforto que dá aos nossos adeptos, e às suas equipas. Vai ficar o seu sétimo mandato? Ainda tem, até 2025, ainda tem algum tempo. Vai-se ficar pelo Estado de Centenário, que está em construção, ou ainda tem mais ideias para... Nós temos uma visão que é uma visão de crescimento e sustentabilidade que não é de agora. Isto que está aqui construído foi uma visão que começou há uma década atrás, como lhe disse, houve uma primeira fase da estabilização do clube, e depois houve uma visão, que foi essa a visão, pois foi uma visão futura de criar condições de sustentabilidade para que o clube, no futuro, possa ser sustentável. E é aquilo que nós fizemos. E, obviamente, que a nossa visão é uma visão de crescimento, de uma centralização, e, neste momento, temos o estádio em construção, temos um museu, como já o disse também, que vamos inaugurá-lo no próximo ano, em 2025, no aniversário do clube, e temos mais outros projetos, nomeadamente para o futebol feminino, porque a academia, neste momento, a aposta que nós temos feito no futebol feminino, precisamos de mais condições, e estamos a pensar, e estamos a ser preparados, temos uma visão, para criar uma academia com quatro campos, e com todos os seus balneários, e as suas salas, e um campo para os seus jogos oficiais, uma academia de futebol só para o futebol feminino, junto àquela que está para o futebol de formação. Olhando para estes 20 anos, quase 21, é capaz de assinalar um momento mais alegre, ou mais triste, deste período? Enquanto presidente? Para mim, os momentos foram todos alegres, e as conquistas foram todos momentos. Obviamente que houve momentos maus, momentos que nem sempre correram bem, mas olhando para o balanço final, aquilo que resta é estarmos aqui hoje, saber que somos um clube apreciado, não só em Portugal, por todas as entidades, mas também no exterior, pela Europa fora. Somos um clube sustentável, somos um clube que cumpre com as suas obrigações, é um clube que financeiramente não tem dívida à banca, é um clube que tem a infraestrutura que tem aqui assim, e que acho que é um orgulho não só para os adeptos e só para o esporte do clube branco, mas também para toda a gente que gosta de esporte em Portugal. Gosta de ouvir chamar o Braga de clube grande, ou isso para si é indiferente? Não, repare, eu ouço às vezes a falarem que o Braga é o quarto grande, eu não vou por aí do Braga ser o quarto grande, para mim o importante, é que eu sei que não temos as questões, os valores financeiros e as receitas que os outros três ditos clubes têm, que não tenho a base social que esses clubes têm, mas isso a mim não nos tira a infuridade nenhuma, a mim, e nem nos tira a ambição de queremos ganhar sempre, seja em que campo for e em que momento for. Aquilo que a mim me traz é a visão e o projeto que temos para o momento, a visão e o projeto que temos para o futuro, e toda a equipa que está a trabalhar neste clube, que trabalha comigo, que tem a sua ambição em cada jogo que seja para vencer. E isso nós debatemos com esses grandes clubes, a prova é aquilo que tem sido feito na última década, que nomeadamente este ano, e nós estamos preparados para batermos com eles, independentemente da dimensão social e da questão financeira e dos orçamentos de cada um. E se nós não olhamos para isso, olhamos sim que queremos debatermos com eles todos os jogos e todos os momentos. Mas há coisas que o Sporting Braga fez que estão até para além daquilo que os clubes grandes em Portugal têm feito. É, por exemplo, o único grande do norte do país que tem todas as equipas possíveis do universo FIFA, portanto, todas as equipas de futebol possíveis. Não é o mesmo racional que outras equipas seguiram, portanto, outras equipas não viram vantagem nisso. Qual é a lógica que está por trás disso? Qual é o pensamento que está por trás dessa expansão tão grande que nem os grandes conseguem? Primeiro, quero dizer que também, além do crescimento, e já vou lá à questão das equipas, hoje é notório a base social do Braga, uma base social muito jovem, e que hoje, o que a mim me alegra e que me satisfaz, e ver, perceber que nada temos que ser inferiores aos outros clubes, é a base social jovem que hoje este clube tem. Hoje vocês vêm aqui ao estádio, vêm aqui ao pavilhão, e crianças, pais, famílias, todas a puxar para o nosso clube, com camisolas de Braga, com cascóis de Braga, e hoje o Braga tem mais de 60% dos seus sócios, com menos de 25, 26 anos. E quantos são esses sócios? Perto de 29 mil sócios que temos neste ano. Não se esqueça de uma pergunta depois do Zé Manel. Quanto às outras equipas de todas e de todas as áreas, é de facto uma aposta clara, é uma visão que não é uma visão do momento, que foi uma visão que nós dializámos há uns anos atrás, onde queríamos no futebol profissional sermos competitivos, na formação sermos uma equipa, um clube formador e competitivo, e formar jogadores não só para a equipa principal, mas também muito para as seleções. Nós hoje temos N jogadores nas seleções, digo até tantos, ou perto daqueles que é, os ditos três grandes. Deixa-me só interromper para levar para a nossa linha de raciocínio. A lógica nos outros clubes, o pensamento nos outros clubes é, isso retira-nos foco no principal, que é o futebol de 11. Como é que o clube, o Sporting Braga, consegue evitar que essa diluição por tantas equipas, por tantas modalidades, retire foco ao principal, que não há nada que seja roubado aí ao futebol de 11, nenhuma capacidade, nenhum recurso? Na questão do futebol de formação, é uma aposta clara que nós temos que fazer, e vou-lhe já aqui dizer, tudo já irá à volta da sociedade esportiva. E se nós não tivermos, não continuarmos com essa visão e estratégia da futebol de formação, de preparar jogadores, de vender e ir para o futebol profissional, o clube não consegue dar o salto, e que não consegue crescer, continuar a crescer, como tem crescido até aqui. E, portanto, isso é um foco que nunca vai, é um foco principal. E depois há as medidas que a nossa Federação Portuguesa de Futebol tem, que é o futebol. O futebol é uma modalidade que nós acarinhamos muito, é uma modalidade que hoje os nossos sócios estão muito satisfeitos com esta modalidade, uma modalidade muito competitiva, que luta pelos títulos, como vocês sabem, e como está a decorrer o campeonato este ano. Mas é uma modalidade que nós temos vindo a crescer, nós temos N jogadores escritos, todos os anos têm vindo a aumentar. Começámos também este ano com o Sal, a equipa feminina, no Sub-Zanob, e é uma modalidade que está crescendo e que está cada vez mais a ter atletas nesta modalidade. E depois temos o futebol feminino, que nós fomos os primeiros clubes a competir em Portugal no campeonato nacional. Já ganhámos todos os títulos que tínhamos para ganhar em Portugal e hoje temos três equipas nos campeonatos nacionais e temos toda a formação de atletas, que hoje são mais de 200 atletas que temos na nossa formação a competir para poder formar atletas. Já vamos ao futebol feminino, deixe-me focar um pouco ainda no futsal. O ano passado, na época regular, o Sporting de Braga já ficou em seu lugar, depois foi eliminado nas meias finais com o Benfica. Agora, pode-se dizer que está mais ou menos a par desses dois grandes clubes. A minha pergunta vai neste sentido. Quanto é que custa ter uma equipa a este nível? Diz-se que o Benfica e o Sporting têm um orçamento de milhão e meio. Quanto é que tem o Sporting de Braga para conseguir... De milhão e meio? Eu acho que devem estar por meio, mas... É? Mas falo dos seus números. O Braga está por onde, mais ou menos? O Braga está acima de um milhão de euros. Está a arredondar pouco mais de um milhão de euros e é com estes valores que nós temos que ser competitivos para lutar pelos títulos e para lutar com o Benfica e com o Sporting. E com outras equipas, não nos podemos esquecer, com o futsal, hoje há clubes muito bem apetechados, com muitos bons jogadores, com muitas boas estruturas, que só se focam naquilo e que trazem uma competitividade muito grande ao Campeonato Nacional. De que é que o futsal está dependente? De títulos? O futsal está dependente de ganharmos títulos, de procurarmos títulos que, de facto, ainda nos faltam a isso. E eu creio que com o trabalho que nós estamos a fazer, com o nosso treinador, que é o Joel, que é um treinador importantíssimo nesta estratégia e nesta visão que nós traçámos há dois anos para cá com ele, que é uma pessoa que, não tenho dúvidas nenhumas, que nos vai levar o futsal a ganhar os primeiros títulos do futsal, da modalidade para o Sporting Clube do Braga. O Futebol de Praia é uma modalidade no qual o Braga é absolutamente relevante, até à escala europeia e mundial. Nós temos assistido, no nosso país, digamos, a um desinvestimento. O Sporting acabou com o Futebol de Praia, a casa do Benfica de Louros também, que chegou a ser campeão ao nível internacional, também desapareceu. Isso condiciona a visão que o Braga tem para o Futebol de Praia para os próximos anos? Eu acho que o Sporting Clube do Braga teve uma visão há uns anos atrás em entrar nesta modalidade, quando a Federação, assim também, apostou uma forte nessa modalidade. E em boa altura apostámos, porque hoje ganhámos tudo em Portugal e somos o número um do ranking mundial. Portanto, não está muito preocupado com aquilo que se passa à sua volta? Temos uma cidade esportiva que tem um campo de futebol de praia. Não, é obviamente que me preocupa e acho que a Federação deve, nesta questão das modalidades, desta questão da modalidade, e não só, também noutras, mas nesta questão em concreto, é uma modalidade, todos nós sabemos que é uma modalidade que não tem base social, não tem formação, é só competição, e obviamente que é uma modalidade que é suportada totalmente na íntegra pelos clubes. Basicamente não tem receitas. E não tem receitas, sim. Portanto, se a Federação quiser apostar nessa modalidade e continuar a apostar e a ganhar tudo, como já ganhou a Seleção Nacional, acho que também terá que se olhar para esta modalidade através da própria Federação, numa base social, onde os clubes possam ter interesse em ter essa competição. E para o futebol feminino? Portanto, na área do futebol feminino, a coisa tem-se complicado, porque há dois adversários que têm apostado muito forte. Que perspectivas é que têm para os próximos tempos no futebol feminino? O futebol feminino é uma competição, como já disse, já ganhámos tudo internamente. Como disse o bem, há dois adversários, nomeadamente tem apostado muito forte, que é, nomeadamente, nestes últimos tempos, o Benfica. Obviamente, como eu disse, no futebol masculino, não temos orçamentos, nem as receitas que o Benfica tem, nem vamos por aí, mas isso não nos vai inibir, como eu disse há pouco, de lutarmos para aquilo que é as conquistas e as vitórias. Nós temos dado passos firmes no futebol feminino, nós entendemos que o futebol feminino ainda é preciso fazer um trabalho de base muito grande e que isso demora alguns anos. O futebol feminino tem que apostar na sua formação para criar atletas, porque estão a aparecer muitos mais clubes e não há atletas suficientes com capacidade para lutar ao mais alto nível. E, por isso, a razão dos clubes ter muitas das vezes jogadoras estrangeiras, muitas das vezes, não, tem jogadoras estrangeiras, muitas, nos seus plantéis, porque, de facto, é preciso formar atletas cá dentro para poder chegar ao nível... O que é que pensou? Agora, isto tudo é muito bonito, mas isto tudo é preciso também para criar infraestruturas. Nós hoje vamos, por esse país fora, jogar no futebol feminino, como também no próprio futebol profissional, mas estamos aqui a falar mais numa base no âmbito da federação e há muitas fracas condições, muitas das vezes, a donde se vai jogar. E acho que este é um trabalho que também é uma visão que as associações e a própria federação terá que repensar todo este plano estratégico para o futebol feminino, porque eu ouço sempre a dizer que há muitos atletas inscritos, muitos atletas federados, mas depois, estas condições de trabalho são condições que, de facto, não espelham aquilo que é a dimensão do futebol feminino e aquilo que pode vir a trazer ao futebol feminino ao Portugal. O que é que levou a ser dos primeiros clubes a aderir a esta nova vaga, a este ressurgimento do futebol feminino? Foi a questão moral de alguma injustiça que havia com as mulheres no futebol feminino? Houve um ganho material nos próximos anos desse investimento? Eu acho que, no fundo, foi tudo. Foi uma questão de direito de igualdade, as mulheres poderes e as atletas poder desfrutar daquilo que gostam e, segundo, dar um passo à frente, uma visão estratégica de começar com um planeamento em que hoje possamos competir e pudéssemos conquistar já tudo o que conquistámos. E depois tivermos criar as condições e as infraestruturas para que pudessem, ano após ano, alargarmos as inscrições e os atletas. E esse é um projeto que hoje, se fôssemos dar este passo só neste momento, era um momento que íamos partir atrás de todos os outros. E, portanto, foi uma visão que nós vimos atrás e que hoje é um projeto que está estabilizado, está assente e que tem tendência a continuar e a crescer sempre em dimensão tanto a nível profissional como de formação. Quanto custas agora? Quanto custas agora? Uma época de futebol? Digamos a principal. Já custa bastante. Eu acho que o futebol feminino do Braga, se formos falar do futebol de formação e do futebol profissional e de todas as equipas que competem, já temos um custo muito perto de um milhão e meio de euros. Há pouco quando falava no investimento que é preciso fazer e até nas infraestruturas estava também com certeza a dizer isso e a falar sobre o estádio que está a construir para o futebol feminino. Esse estádio, o estádio dos centenários, penso que é assim que se vai chamar. Não sabemos. Não sabe. Qual capacidade é que vai ter? 2.500 pessoas. Quando o Braga é uma das equipas que é base da Seleção Nacional Portuguesa que ainda agora esteve em dois campeonatos de Europa e no Campeonato do Mundo tem jogadoras muito conhecidas como a capitã da Seleção Nacional a Dolor Gilba a Carolina Mendes como é que essas pessoas já são hoje no clube referências como são também os atletas masculinos? São. São atletas de referência no clube são atletas dos nossos adeptos e não só tudo aquilo que todas as pessoas que gostam do futebol feminino sabem que essas pessoas são atletas do suporte do Braga referências no clube mas também referências da Seleção Nacional. e deixe-me que lhe diga a responder e não puxar atrás e responder à pergunta à lei do Zé Manoel quando me pergunta se quando se teve a oportunidade de avançar com o futebol feminino se foi uma visão ou se foi uma igualdade de género claro que foram as duas coisas mas deixe-me também lhe dizer isso são oportunidades que não se devem e visões que se deve atempadamente planear e preparar o futuro eu vou lhe dar o exemplo aqui desta segunda fase da sociedade esportiva que nós investimos aqui e que inauguramos e nunca mais me esqueço que lançámos esta cidade esportiva e se vocês se bem se recordam esta segunda fase em tempo de uma plena pandemia no mundo um mundo que estava completamente parado a pandemia veio em fevereiro salvo erro março março 2020 e em junho nós fazemos aqui chamas a comunicação social e fazemos o lançamento desta segunda fase de construção e planeamento e na altura chamaram-me perguntavam-me se de facto eu tinha consciência daquilo que estava a fazer como é que o mundo estava parado se era possível avançar com esta obra que não se sabia o que ia acontecer e eu disse pirei-me para as pessoas e disse acho que trabalham comigo pessoas de fora e disse-lhe que é nas oportunidades de crise que se dá um passo em frente e hoje se nós na altura não tivéssemos avançado com este projeto hoje não estávamos aqui ainda com a estabilização que temos para as modalidades nesta nossa casa continuávamos a andar com a casa às costas se calhar só daqui a dois três ou quatro anos ou cinco se calhar até depois já não as conseguíamos avançar e hoje não estávamos preparados e estabilizados como estamos vem aí uma nova champion de sumida como aliás também virá no próximo ano uma nova champion de masculina essa nova competição feminina vai ter uma entrada direta e vai ter mais duas equipas portuguesas a disputar a um playoff sendo que ainda não está claro se depois haverá outras competições para no caso de não conseguir o apelamento se as equipas podem ter outras competições a minha pergunta é este novo formato da UEFA valida ainda mais a aposta do Praga vai melhorar melhorar digamos o investimento no futebol feminino por causa disso ou não há nenhuma relação direta vai e é obviamente que é muito importante o Braga entrar nas competições europeias nomeadamente sabemos que há duas equipas que este ano vão entrar na Liga dos Campeões e depois como diz e bem podem entrar três e que já traz alguma receita porque é importante também na lógica que é de futebol profissional que também traz receita também é importante que haja estas competições e que também tragam receitas porque nós não temos receita no futebol feminino consegue ver um momento no futuro em que o futebol feminino possa vir a ser de autónomo? eu acho que esse é o caminho porque também se não for esse o caminho estamos todos errados e nós clubes e federações e própria UEFA é um é um projeto onde todos estamos em sintonia a apostar muito nele e eu entendo e acredito sinceramente no futebol feminino acredito que vai ser um projeto no futuro onde aquelas receitas que hoje não existem no futuro vão haver através dessas competições internacionais através de parceiros de paticionadores e também acho que no futuro esta própria liga deve ser uma liga centralizada também em termos financeiros para que possa haver também distribuição no futuro de receitas para os clubes só para terminar este capítulo do futebol feminino tal como acontece no masculino a sua ambição mais ou menos assumida também é um dia voltar a ser campeão que já foi obviamente que depois de voltar de ganharmos tudo o que já ganhámos em Portugal não podemos deixar de ter a ambição todos os dias de poder conquistar e obviamente que nós queremos e estamos a lutar e vamos a lutar eu pergunto-lhe isto porque nos últimos tempos o Benfica investiu bastante e ganhou aí uma certa dianteira portanto a minha pergunta é se vai correr atrás dessa ambição obviamente já eu disse que não temos as receitas que tem o Benfica tanto no futebol feminino como no masculino e no feminino o Benfica tem feito uma aposta muito grande financeiramente mas é aquilo que eu digo vamos continuar a trabalhar para que possamos estar na linha da frente e sempre que possível conseguir conquistar títulos vou contrariar aqui o João só para uma perguntazinha enquanto o clube que investe no futebol feminino e que tem essa perspectiva do futebol feminino não lhe apetece discutir a constante ampliação das provas masculinas que estão a encher basicamente todos os horários televisivos possíveis portanto não se vê por onde é que o futebol feminino possa crescer se todos os horários televisivos se estiverem ocupados pelo futebol masculino como uma questão cada vez mais sim mas eu acho que o futuro do futebol feminino é um futuro que terá que ter os mesmos direitos as mesmas estratégias que tem o futebol masculino mas não vemos nem mesmo os clubes que apostam no futebol feminino discutirem esta questão mas eu acho não repare eu acho que a aposta que o Enfica faz no futebol feminino é uma aposta clara nisso é que a aposta que o Braga faz e tem feito e o próprio e o Sporting é uma aposta clara nisso não só nas suas equipas naquilo que traz a competitividade dentro do campo mas também na questão das infraestruturas e eu acho que esse é um caminho que juntamente com a Federação é que tem que ser trabalhado e tem que ser analisado eu próprio acho que no futuro campeonato nacional de futebol feminino pode ter uma liga à parte em Espanha já assim há uma centralização já de direitos televisivos para o futebol feminino e eu acho que este é o caminho também que tem que haver em Portugal agora nós para valorizar isso e para haver comprador para vender esse produto vamos bater sempre no mesmo é questão das infraestruturas e os clubes hoje que competem em Portugal muitos deles não têm as condições necessárias e as condições que possam vender um produto credível para que possamos trazer essas tais receitas até por isso gostaria de ver juntar-se ao movimento outros grandes clubes portugueses que ainda neste momento estão fora como o futebol com o Porto por exemplo claro que é importantíssimo e era importantíssimo o futebol com o Porto estar dentro com o futebol feminino e outras equipas como tenha parecido o próprio Fomalicão que tem tido também uma aposta muito forte obviamente que quanto mais equipas tiverem mais equipas com dimensão tiver mais é apetitivo o produto e mais é possível futuramente poder vender o produto mudando de assunto como é que convenceu o Catar a viajar até Braga eu não convenci o Catar é preciso aqui esclarecer e esclarecer bem a opinião pública primeiro o Catar não é um investidor do Braga até o momento o Sporting do Braga desde que o Catar está é acionista do Braga nunca entrou aqui um testão ou um centavo no clube e na sade do Catar é importante que isto foi bem claro nunca entrou ou ainda não entrou nunca entrou e nem entrou ainda e provavelmente nunca vai entrar e eu já explico porquê e é preciso bem ser claro que tudo aquilo que está acontecendo no Sporting do Braga esta construção todas estas infraestruturas que nós criámos toda esta equipa competitiva que nós temos e estamos a ter e que tivemos ano passado que temos este ano não tem nada a ver com o Catar isto tem a ver com o planeamento e com uma estratégia que vem ao longo de vários anos que nos traz até aqui isso está adquirido mas a que só é? o Catar aqui entrou porque como todos sabem comprou uma participação de um acionista que estava cá de referência desde a sua constituição da sala que foi da que foi da da Universidade de Esportes portanto comprou as ações que obviamente quem recebeu o dinheiro não fomos nós foi o acionista que vendeu as ações agora isso é substantivo o Catar o Catar é um o Catar deixa-me só interromper para precisarmos isso para quem nos está a ouvir isso é substantivo e é verdade e não está em casa mas não me passa para a cabeça que esse acionista antigo monetário da Universidade de Esportes não tenha falado consigo sobre os contatos que estava a fazer e sobre o futuro investidor não, vamos dizer por acaso foi uma coisa muito rápida que aconteceu nos contactos dois, três dias mas o senhor validou essa obviamente eu não tinha que validar porque o acionista podia vender obviamente sem validar ou sem suporte a Clube do Braga validar agora por uma questão de respeito por uma questão de credibilidade e de um acionista de referência que foi sempre uma pessoa correta com o Braga teve a amabilidade de me informar que iria vender as ações agora deixe-me só lhe dizer ainda bem que vendeu ao Catar é a QSI porque é um parceiro de referência mundial como nós sabemos é dono também de um grande clube em Paris que é do Paris Saint Germain está em várias áreas do esporte e tem uma pessoa que é o seu presidente como sabe também é presidente da ECA é presidente da associação de todos os clubes europeus e é um parceiro que estrategicamente aí sim vai ajudar-nos muito a nível internacional e no nível da posição da sua marca e que já esteve aqui na área comercial e que já esteve aqui em Braga na área digital isso sim vai nos trazer várias valências nessa questão e obviamente quando foi a inauguração desta cidade esportiva esteve cá presente e esteve cá assistir e que se sentiu muito honroso e honrado por aquilo que viu e aquilo que assistiu porque eu acho que ele também comprou a sua participação e que também não tinha noção de que era o esporte em clube Braga já houve reuniões de trabalho entre a sua equipa e esse investidor para então tem havido reuniões de trabalho tem havido reuniões de trabalho entre a equipa nossa e a equipa deles nomeadamente naquilo que eu falei na questão da posição da nossa marca internacional na marca na área comercial na área digital e aí que vamos trabalhar e obviamente criar sinergias para que possamos crescer em conjunto já agora antes de passar aqui a bola ao Zé Manuel Rivera e ao nível de futebol interações entre o Sporting de Braga e o Parraíso não tem havido nada nem houve atualmente nem há essas indicações aquilo que há a questão do futebol e a questão da gestão do clube é gerido e é direcionado igual como foi sempre até aqui não há interferência nenhuma da QSI nem do Catar na gestão do clube nem da SAD portanto obviamente que é um parceiro importante muito importante mesmo eu considero até que quando foi anunciado a entrada da QSI no Sporting de Braga eu acho que até foi um bocado não de sorriso mas até de inveja de muitos portugueses e até de muitos outros clubes a entrada deles aqui mas sabendo sim eles sim próprios que é um parceiro seguro e um parceiro que pode acrescentar muito não só ao Sporting de Braga mas também ao futebol português vamos encerrar então a questão do QSI e dos novos parceiros o Braga tem hoje 8.7 de emeaça os números estão corretos ou não milhões de euros de direitos televisivos anuais o que é que está à espera da centralização de direitos e do processo que está em marcha até 2026 que eu julgo que é a data em que tem que ser apresentada a proposta da Liga à Autoridade da Concorrência como vocês sabem é público a centralização é uma andada de querido isso acho que não há mais volta nenhuma a dar nem pode voltar atrás isso seria um grande retrocesso para o futebol profissional e para os clubes portugueses como é sabido há uma portaria que até 26 a Liga e a Federação terá que a própria Liga terá que indicar como vai ser essa centralização e a distribuição dessas receitas a chave a chave da distribuição e isso é central e que de facto isso vai trazer outra igualdade ao futebol português e o suporte e o clube Braga obviamente com uma dimensão que hoje tem e aquilo que representa para o país e para a Europa obviamente que são valores que hoje recebe que são muito abaixo daquilo que condiz com aquilo que é hoje o suporte e o clube Braga e obviamente com essa chave de distribuição nós estaremos na linha da frente para estarmos em termos de igualdade com os outros Mas pode dizer-nos alguma coisa de qual é a chave que está mais próxima de ser aprovada pelos clubes? Não, repare, isso ainda não está decidido mas isso acho que isto não pode fugir muito Já vamos em dois anos de discussão pelo menos Eu acho que isto não pode fugir muito daquilo que existe nos outros países nos cinco principais campeonatos da Europa 40% de fios Essa chave está distribuída e portanto eu acho que dentro dessa lógica é aquilo que os clubes têm que aprovar e que vai aprovar certamente em Portugal qual é a sua expectativa de duplicar os 8 milhões e meio? Não, eu acho que hoje o Benfica Porto Sporting tem cerca de 50 milhões ou 45 milhões O Sporting Clube obviamente não pode ter 8.7 e obviamente que se hoje lutamos pelos títulos com o Porto Benfica Sporting se nos debatemos em campo por conquistas como ele se debate se vamos estamos na Europa e debatemos como eu debatemos com os outros obviamente que nós temos de ter os direitos de igualdade financeiramente que esses clubes têm depois na base social nas receitas que são deles próprias que são dos sócios que são dos parceiros deles isso é outra questão agora numa questão de centralização de igualdade nós temos que ter por mérito próprio aquilo que também representamos dentro da competição está entendida a sua mensagem a Champions rendeu ao Braga este ano cerca de 31 milhões de euros isso é uma verba que vai ficar permanente no orçamento ou seja todos os anos quando fizer o Braga quando fizer o orçamento vai estar a contar com uma ida às Champions ou tem o clube que nesta fase ainda a ser cuidadoso nessa matéria e não ter por exemplo aí a visão que tem o Futebol Clube Porto e o Benfica onde essas verbas são uma rubrica fixa do orçamento obviamente que esta rubrica este ano fez parte do orçamento se você se reparar o Braga tem todos os anos vendidos os jogadores de grandes números obviamente que o Braga está muito pendente como todos os clubes da venda dos seus ativos e todos os anos vai ter que vender e por isso é que nós temos que formar para poder vender porque como disse bem nós não podemos competir a este nível com 8 milhões e 700 de televisão mais as receitas que temos nossos parceiros competir ao nível que temos portanto não temos orçamento suficiente de receitas ordinárias para satisfazer o nosso orçamento e terá que ser com vendas mas se fosse analisar este foi dos últimos 8, 9, 10 às últimas décadas o ano que menos vendemos e vendemos porquê porque prolegiámos a continuação do plantel sabendo que íamos estar na Liga dos Campeões e que obviamente contámos com essa receita para contrapor o déficit que teríamos orçamental e não vender este ano mas nos anos seguintes nos anos seguintes ou vamos voltar a entrar ou vamos ter que vender portanto isso é sempre um equilíbrio porque se reparar os nossos relatórios de contas nós todos os anos nos últimos 6, 7 anos penso que demos 2 anos de prejuízo residual o resto foi sempre lucro e este é o caminho que nós temos que fazer eu tenho que ser um gestor racional quero ganhar em campo mas depois tenho que ter a parte racional saber que o clube tem que ser um clube sustentável tem que ser um clube que possa te cumprir com as suas obrigações e porque só vendendo só dando bem financeiramente é que pode continuar a crescer há uma pequena complicação possível que é o novo as novas regras de ferro financeiro da UF que daqui a 2 anos vão limitar a 70% das receitas dos gastos em salários comissões amortizações e como disse o Braga depende de receitas que não são fixas e que são aleatórias até que ponto é que isso pode ser uma limitação nós hoje hoje mesmo nós estamos dentro desse limite por isso mas com essas receitas que são aleatórias vendas de jogadores receitas da UEFA sem isso mas os próprios 70% estamos dentro daquilo nós temos trabalhado sempre muito dentro disso independentemente das vendas que fazemos e vamos obviamente reajustar a esse momento e que hoje estamos dentro desses padrões há pouco mais há mais ou menos um ano o Braga apresentou à Liga um conjunto de ideias e de sugestões para melhorar os quadros competitivos em Portugal essa discussão teve alguma continuidade em que ponto é que isso está ou foram abandonadas digamos assim repare nós apresentámos sendo que entretanto desculpe a situação de Portugal nos rankings da UEFA andou para baixo eu acho que quando eu lhe falo que as coisas têm que ter um projeto e uma visão presente e futura nós já prevíamos isso nós nós analisámos estudámos permanentemente nós temos pessoas cá dentro que estatisticamente todos os dias nos preparam as coisas e nós percebemos que o futebol o campeonato de Cádio é desequilibrado e percebemos que se continuarmos com as mesmas lógicas que temos andado até aqui se nada fizermos para que possamos ser mais competitivos se nada acelerarmos para que de facto a centralização venha o mais rapidamente possível que se criem condições infraestruturais para que possam as equipas ter condições para as suas competições vai obviamente cair nos nivelamentos que existem no campeonato interno como também lá fora ano após ano vir a perder os lugares do ranking que temos vindo a perder não é possível não é possível essa discussão portanto está parada não é possível deixe-me só lhe dizer não é possível que estamos com 3 anos na Liga Conferência e nenhuma equipa portuguesa entrou na fase de grupos e nós não vamos por aí porque dizer falar da Holanda não as equipas portuguesas competem com outros campeonatos inferiores aos campeonatos portugueses com essas equipas e nós vimos o exemplo do que aconteceu este ano as equipas portuguesas foram eliminadas por equipas de campeonatos inferiores aos nossos e isso é que é uma grande questão mas porquê? e para si isso pode melhorar com um campeonato com centralização de direitos com um campeonato mais competitivo é essa a vida? um campeonato mais competitivo agora eu acho que eu percebo que seja complicado e muitas das vezes mexer naquilo que é uma mudança muitas das vezes radical mas eu vou lhe dizer uma coisa eu em toda a minha vida eu já cometi muitos erros aqui no Sporting Club Braga mas mais vale tomar uma medida que cometer um erro de que deixá-la estar a marinar isso é a pior coisa que pode acontecer quanto mais tempo vai ela mais vai apodrecendo e é aquilo que tem vindo a acontecer no futebol português é esse desequilíbrio que nós temos e é esse desequilíbrio que estamos a ter para a Europa e isso quando nós acordarmos já não vai ter remédio cada ano estamos a perder um lugar vai ser muito difícil sinto que me está a dizer que essa discussão não evoluiu não, não evoluiu nos 5 anos anteriores à inauguração da cidade desportiva o Braga vendeu 2 jogadores e recebeu 8 milhões por eles desde então nestes 4 anos e pouco vendeu 10 e vai em 107 milhões de euros mais um bocadinho era essa a sua expectativa eu sou mais de 1000% de crescimento mas mete aí um bocadinho também diga lá quando é que é esse carinho está mais um bocado eu acho que eu acho que entre formação e jogadores anda na casa dos 150 milhões entre jogadores e treinadores há e treinadores? sim nós somos um clube também formador de treinadores e que também membremos já portanto acho que tem que incluir tudo está por aí o Rubem Amorim também e esses 150 milhões verba líquida ou esses 150 milhões verba líquida ou baruta? não verba vendida bruta que foi vendida os valores que foram por que foram venda deve rondar cerca de 150 milhões de euros mas este é o caminho este é o projeto que nós idealizámos que nós pensámos e que nós projetámos para o futuro foi criar esta centralização este grande projeto aqui assim junto ao nosso estádio esta centralização que pudéssemos ser uma geradora de receita para que o clube pudesse crescer e ser um clube sustentável mas foi coincidência ou esperava de facto uma explosão tão rápida e de repente passar a ter receitas de três dias? eu acho que nada é coincidência é planeamento é visão é estratégia e é trabalho e esse é o caminho que vamos continuar a obter e qual foi a sua referência nesse âmbito? é evidente que os clubes todos em todo o mundo neste momento estão digamos a dinamizar aquilo que é a formação sobretudo os clubes que não são suficientemente ricos para só serem compradores e mesmo esses têm uma grande dimensão da formação houve algum clube ou algum projeto que tenha copiado digamos assim o que é que moldou a sua visão para esta matéria? Portugal foi toda a vida um clube vendedor de jogadores portugueses para a Europa começando por dos jogadores desde Figo desde 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 o Ronaldo desde de grandes atletas que depois veio em Fica já com a sua também formação venda é grande muitos jogadores que hoje estão em grandes clubes e aquilo que existe no jogador português é o talento que tem e obviamente que aperfeiçoando o seu talento só é possível com condições com infraestruturas para que possam lhe perguntar se antes de lançar o projeto da sociedade esportiva se visitaram as pessoas trabalham consigo se visitaram outras realidades se houve algum modelo de algum clube que os tivesse inspirado para realizar o trabalho eu costumo dizer à minha gente que me rodeia que trabalha comigo nunca ter vergonha de ver aquilo que os outros fazem bem e tentarmos fazer melhor portanto aquilo que esta visão que nós tivemos para nós é um modelo que existe em Portugal e que existe muito na Europa a própria Holanda que existe há muitos anos a própria Ajax agora nós sabendo que o produto português que o jogador português é um jogador que tem valor que é vendável é um produto muito vendável para o futebol europeu obviamente que nós definimos uma estratégia que é essa estratégia do crescimento e da sustentabilidade do nosso clube teria que passar pela formação e que teria que ser criada infraestruturas para que pudesse essa formação evoluir e hoje nós temos mais de 300 atletas em competição na formação temos aqui na cidade esportiva além disso mais de 600 miúdos nas escolinhas e mais 1.300 guerreiros futuros fora daqui da cidade esportiva são cerca quase de 2.000 e depois foi criar condições e criar uma estrutura que pudesse preparar esses atletas que estejam prontos para o mais alto nível para a equipa principal e muitos que nem sequer chegam à equipa principal e que são vendidos diretamente nós hoje somos com algum desgosto dos seus treinadores desde agora mas isso é o dia a dia nós é aquilo que o futebol é isto mesmo nós nunca podemos dizer que vamos querer este atleta ou vamos contar com ele porque o futebol são oportunidades e aquilo que for interessante para o clube tanto a nível esportivo financeiro o clube hoje não se pode dar ao luxo de dizer não e não poder vender e hoje nós na nossa formação está-me dar um voto perfeito para a pergunta seguinte que tem a ver com o Rodrigo Gomes ele foi emprestado ao Estoril e no Estoril está a fazer uma época sensacional marcar golos até numa posição diferente aqui jogava mais à frente uma posição mais criativa no Estoril e até na seleção de sub-21 tem jogado na ala direita como lateral como ala é um jogador que para o ano vai reforçar a equipa do Braga ou como estava a dizer agora pode aparecer uma proposta e pode ser digamos vendido antes de digamos das pessoas do Braga e os adeptos usufruírem do seu talento o Rodrigo Gomes nós sabemos que é um produto da nossa formação e é um produto que já jogou na nossa equipa principal nomeadamente com o ministro Carvalhal que foi lançado na equipa principal e que fez muitos jogos com ele no modelo exato como está a jogar com o Estoril agora nós sabemos que é um jogador muito competitivo é um jogador de muita qualidade é um jogador com uma pessoa muito boa pessoa e está a demonstrar toda a sua potencialidade agora no Estoril e obviamente se me disser que desportivamente nós queremos regresso do jogador queremos e já temos tido estas conversas com o nosso treinador é um jogador que encaixa e que vai fazer parte faz parte de um projeto futuro do clube agora eu não lhe posso dizer que ele vai regressar se amanhã aparecer uma proposta irrecusável para aquilo que é dentro do âmbito de que é aquilo do Sporting Club e eu posso lhe dizer e eu posso lhe dizer que eu acredito que obviamente vão chegar propostas para o Rodrigo Gomes sair para fora sem que antes passe pelo Sporting Club joguem na nossa equipa principal ao que regresso para o Rodrigo Gomes tenho de certeza definida como já teve noutros casos já ali demos uma verba que é mínima para ele poder eventualmente dizer qual é a clausa de rescisão do Rodrigo Gomes não vou agora aqui dizer quais são as verbas sabe que mas no contrário está atada uma clausa sim há uma clausa não me recordo agora se é 20 ou 25 outra não sei o que eu sei é que há determinados números o Sporting Club por todas as razões que já explicámos há pouco atrás não pode recusar determinadas propostas e portanto eu sabendo a qualidade que o Rodrigo tem sabendo as qualidades humanas que ele que ele tem dele próprio as qualidades esportivas e atléticas que ele tem não tenho dúvidas que vai haver mais do que uma proposta para que tudo façam para que possam levar o Rodrigo Gomes já alguns remontos lhe chegavam portanto ao estar-me a dizer isso não me chegaram nada não me chegaram nada mas é um jogador de referência no campeonato é um jogador de referência na seleção nacional e portanto tudo que é produto bom português a Europa está atenta vou insistir na temática dos números fazendo uma pergunta que eu acredito que os outros três grandes já não se atrevem a fazer que é quanto gostaria ou a outra já loram neste momento quanto gostaria sim a cláusula de receita esse tem uma cláusulação que eu sei 35 milhões não é por acaso não não? não então aproveito para nos esclarecer é menor mas não é mas não é não é por aí é um jogador que que é um talento que está no futebol português que está no campeonato português é um jogador que já na sua formação foi sempre dos melhores jogadores dos melhores goleadores não sendo ponta lança faz muitos golos mesmo muitos e muitas assistências e tem demonstrado no este ano na equipa principal que é de facto um jogador um talento incrível mas completando aqui a pergunta do Zé Manel por esse já chegaram propostas ao Sporting Braga ou não? vamos esperar vamos nós neste momento não estamos interessados nisso estamos interessados é que ele continue no Braga e continue a fazer e a evoluir e continuar a dar-nos tudo em campo aquilo que ele que sabe fazer para que possamos ajudar-nos a alcançar os nossos objetivos voltando agora um pouco atrás deixa-me fazer-lhe aqui a pergunta com algum com algum grau de provocação o seu pior ato de gestão foi não ter vendido Ricardo Horta ao Benfica e agora correr o risco devido até a pagar a militação ao Málaga ou esse ato enfim não será poderá ser tido como não tão bom de gestão foi compensado pela vertente desportiva como é que olha para o caso do Ricardo Horta que enfim levou digamos ao restabelecimento daquela barreira de saúde foi na altura de 20 milhões que estabeleceu não venderia se não fosse para esse dinheiro e levou mais um jogador levou isso até ao fim que balanço é que faz desse processo acho que foi uma melhor ato de gestão a nível desportivo e financeiro sendo que o jogador teve que ser recuperado psicologicamente depois disso ou não não é um jogador que esteve sempre bem que vocês sabem viram que esteve sempre bem em campo sempre bem com ele próprio o Ricardo Horta é um jogador de referência neste clube é um jogador que mais jogos tem neste clube melhor marcador neste clube é um jogador que marca uma história na vida deste clube e uma história na vida dele é um jogador que está perfeitamente formalizado espera que ele acabe a carreira em Braga essa é a minha vontade e era aquilo que eu desejaria que o Ricardo Horta se lhe fizesse agora não vou dizer que isso é possível que aconteça vai depender de muitos fatores mas neste momento não estou a pensar em que o Ricardo Horta possa sair quero sim pensar que o Ricardo Horta tem muito para dar ao suporte e clube Braga e portanto aquela decisão de não vender o jogador ao Benfica foi uma decisão que foi posta as cartas claras em cima da mesa na altura ao Ricosta quais eram as condições para levar o Ricardo Horta que foram combinadas com o Ricardo Horta o Benfica não chegou lá e portanto a transferência não se concretizou e aquilo que vai acontecer com o Malga ou como diz e bem que possa vir ter que pagar ao Malga determinada verba nós entendemos que temos a razão do nosso lado vamos esperar para ver e isso é um assunto que o máximo que lhe posso dizer é que acredito que não vamos pagar mas como sabem o Ricardo Horta foi um jogador que o Braga pagou zero por ele e obviamente se alguma vez tiver que vir pagar o Ricardo Horta obviamente será 100% do suporte da clube Braga há aí uma mudança de paradigma até há poucos anos o Braga havia um certo patamar de renovação dos jogadores a que o Braga já não podia chegar e portanto habituamos-nos a ver o Braga vender jogadores em fim de contrato porque sabia mesmo muito bom jogador porque sabia que não podia renovar com eles e o Ricardo Horta que tem um patamar muito alto e apesar de tudo o Sporting Braga foi capaz de o manter o que é que mudou para que isto fosse possível obviamente que hoje estamos a um patamar acima do que estávamos há meia dúzia de anos obviamente mas deixe-me aqui lhe dizer e posso já fazer aqui um paralelo com os outros clubes e isso é público é público aquilo que lhe posso dizer é que o Sporting Braga teve cerca de 27 milhões de euros de custos salariais brutos na época passada desses 27 milhões tem prémios e objetivos incluídos nomeadamente a entrada de ter ficado em terceiro lugar um custo acrescido em relação a épocas anteriores mas deixe-me que lhes diga é que esses 27 milhões é para toda a estrutura da SAD para toda a estrutura desde o sub-15 e o funcionamento da cidade esportiva o mundo sabe que tem além das equipas da formação tem uma equipa de sub-23 uma equipa B tem toda a área administrativa da sociedade e depois tem a equipa principal e desses 27 milhões são 15 milhões é o que diz respeito ao futebol profissional à equipa principal portanto o Braga não está acima como possam deixar e por aquilo que eu percebi de si acima daquilo que é para poder manter os jogadores não o Braga sabe o limite que pode ir e não vai passar daí nunca e isso é uma linha de orientação que me orientou sempre ao longo destes 20 anos e que vai continuar a orientar e que levou a que o clube hoje seja o clube que é para isto não ser só simpático posso fazer uma provocação a que você quiser desde que não me trate mal pode fazer a provocação que quiser o Porto já pediu reembolso pelo David Carmo não tem nada que pedir reembolso pelo David Carmo primeiro porque eu considero o David Carmo um grande jogador um grande atleta provou-o na nossa formação provou-o na nossa equipa principal provou-o que foi até chamada à seleção nacional houve clubes antes de ele selecionar um grande clube europeu o Liverpool que fez uma proposta concreta para o jogador e na altura se calhar foi o pior ato de gestão que eu fiz e assim não foi do Ricardo Horta sim não o tenho vendido e não o vendi porque o meu treinador na altura o Carvalhal me pediu muito para não o vender em janeiro e portanto o Ricardo Horta por uma ou outra razão as coisas não têm corrido bem no Porto mas isso o David Carmo não tem corrido bem agora que as qualidades está lá agora eu penso que é um jogador que precisa de alguma tranquilidade e de tirar alguma carga de pressão sobre ele do valor que foi a transferência dele para o futebol de Porto para que o jogador esteja tranquilo e possa demonstrar toda a sua capacidade e potencialidade que ele tem preocupa-se com isso quando vem de um jogador preocupa-se com o futuro dele preocupa-se que as coisas lhe corram bem e que ele saia bem obviamente que sim eu não tenho prazer nenhum que as coisas não corram bem ao David Carmo aliás eu digo sempre à minha equipe à minha estrutura que é muito importante que todos os jogadores saiam do Braga e que se ingre e que corra tudo bem para onde eles vão porque isso é sinal que o Braga pode continuar a vender que continua a ter bons jogadores para continuar a sair e que a prova está é que para onde vão estão a se ingrar o David Carmo é quase um raro uma coisa rara exceção que obviamente não está a correr bem mas acredito que vai ultrapassar esta fase menos má e que vai ser um jogador muito importante da equipa de futebol Porto quando no início desta temporada o Braga contratou José Fonte e João Moutinho pareceu-me olhando de fora que estava a contratar experiência para afrontar a Champions e também uma candidatura ao título nacional eles não têm jogado tanto quanto enfim estava à espera visto de fora obviamente o que eu lhe pergunto é se primeiro esta visão está correta a intenção foi essa de aportar mais experiência e mais hábito de ganhar à equipa e como é que analisa aquilo que tem sido estes primeiros tempos dos dois jogadores José Fonte e João Moutinho no Sporting Prime foram as duas coisas uma foram as oportunidades dos jogadores que estavam livres dois jogadores diferentes um o Moutinho não começou bem o campeonato e não começou logo a titular porque como sabem não fez pré-época e houve um período de adaptação e de pré-época que esteve a fazer já com o campeonato a iniciar hoje o Moutinho tem nos últimos jogos já há algum tempo o mês de novembro todo os jogos praticamente que fez foi todos a titular e tem mostrado todo o seu potencial em campo e acredito que é um jogador que nos vai ajudar muito no resto do campeonato e que estamos muito satisfeitos com ele mesmo muito satisfeitos com a sua produção e com aquilo que representa para o clube em termos de qualidades futebolísticas e qualidades humanas e o José Fonte foi também de facto trazer alguma experiência ao nosso setor que nos pudesse ajudar sendo que os centrais que nós tenhamos são centrais com alguma juventude o próprio Serdar é um central que tem 20 anos é internacional sub-21 da seleção turca o próprio que se cê também é um jogador jovem que veio para cá com 22 anos e portanto trazer alguma experiência e isso tudo com a juventude que temos criarmos uma equipa competitiva e um grupo forte para poder atacar as frentes que tivam atacar a Liga dos Campeões que nós tivemos na fase de grupos e que infelizmente defrontámos os dois grandes colossos do futebol europeu juntamente com a União de Berlim e obviamente no campeonato como eu disse há pouco já atrás nós estamos cá para lutar por todos os jogos pela vitória sabemos que nunca o vamos conseguir fazer sempre mas sim deixarmos tudo em campo e fazer tudo para que isso seja possível Desvendo-me um bocadinho só o processo do João Moutinho ele avaliou uma fase que foi dada como reforço do futebol com o Porto as coisas foram digamos sofrendo de adiamentos como é que viu digamos essa contratação do lado do Braga o que é que o motivou a agir como é que acompanhou esse processo eu falei com o João Moutinho ainda ele não tinha não era público e que vinha para o Porto se teria interessado em vir para o Braga ele disse-me que era uma possibilidade que lhe poderia agradar que tinha uma outra situação de fora e de cá dentro e que pediu-me alguns dias para aguardar para tomar uma decisão antes de ter aquelas notícias sobre o futebol do Porto entretanto é público aquilo do Porto e passando há algum tempo Moutinho ligou-me a dizer que estaria disponível para aceitar o convite que lhe tinha feito e foi após ele meter esse feito esse telefonema as coisas ficaram resolvidas no mesmo dia já esclareceu a questão da contenção salarial acredito nisso sem dúvida mas pelo menos nas contratações houve uma mudança de paradigmas tanto houve duas contratações fora daquilo que é normal no Sporting de Braga o caso do Bruma e sobretudo o caso do Zalazar que é um jogador que normalmente estaria no radar de clubes um pouco acima isso foi a pensar na Liga dos Campeões foi uma questão momentânea ou o Braga pensa mudar um pouco a sua política de consideração foi a pensar em duas posições primeiro duas posições dos dois jogadores que nós precisávamos muito nós precisávamos de ter um jogador com as características do Zalazar no meio campo e esse jogador com as qualidades que ele nos pode e aquilo que nos pode trazer no mercado não havia jogador livre jogador que pudéssemos procurar não existia e portanto tivemos que investir nesse jogador podia ser tínhamos outras opções o Zalazar era a primeira opção obviamente se não conseguíssemos ele e que esteve praticamente a não conseguirmos só por vontade do jogador vir para cá para o projeto é que foi possível porque tinha outras propostas de outros clubes de fora até mais vantajosas que as de Braga e o Bruma que estava cá emprestado e que fez aquilo que fez na segunda volta que foi um jogador importantíssimo na equipa e foi dos melhores jogadores do campeonato da segunda volta do ano passado e que era um jogador que obviamente uma posição que nós precisávamos muito e que fizemos um grande esforço para podermos ter cá esses dois jogadores e respondendo concretamente à sua pergunta sim foram dois jogadores que saíram fora daquilo que é o normal do Sporting Club se me disse é que o Sporting Club todos os anos pode fazer isso eu digo-lhe que não nem vai fazer Apontam-se muitas vezes cadências defensivas ao Sporting Club de Braga vai ter isso defensivas? Primeiro assim que é uma equipa que tem um potencial atacante muito forte mas que depois defensivamente seja porque mas sobretudo pela qualidade visual dos jogadores que não é tão forte assim a minha pergunta é se primeiro concorda com essa visão e segundo se vai ter isso em atenção nas próximas janelas de mercado uma das quais está à porta Olha eu em questões técnicas e técnico-táticas de campo não me meto e portanto não vou por aí não vou por aquilo que você aponta às questões defensivas não sou treinador não aquilo que eu me interessa a mim e aquilo que interessa ao adepto do clube e a nós a estrutura é que nós ganhamos os jogos obviamente eu tenho que lhe dizer que se sofremos menos golos estamos mais perto de vencer mas também temos hoje o melhor ataque do campeonato português uma equipa que mais golos faz e geralmente se você vir pela Europa fora aquelas equipas que marcam muitos golos que mais golos têm marcados também são das que sofrem mais golos porque é uma equipa que joga num sistema de futebol de ataque e obviamente que muitas das vezes encontra pé ou por esta ou por aquela razão tem tendência a sofrer mais golos eu acho que o Braga tem quatro grandes centrais se me pergunta se vou dar ou algum jogador que me perguntou outra hora na danão não sei não temos falado muito nisso temos falado estamos satisfeitos com aquilo que temos portanto não é momento para lhe dizer se vai vir alguém ou se não vai vir ninguém antes de continuarmos a conversa aqui e falando de alguns nomes de alguns casos individuais do Braga mas a propósito do que me estava a dizer é como é que faz o acompanhamento do dia a dia futebolístico já falámos sobre o clube mas do futebolístico do clube tem reuniões semanais com o treinador com o Arthur Jorge essas conversas vão aparecendo ao sabor digamos daquilo que vai acontecendo ou há uma mecânica e uma sistematização desses contactos para que fazem esse acompanhamento é muito simples o funcionamento do futebol profissional do Braga o futebol profissional do Braga está assente em em três pessoas nomeadamente no seu presidente no seu treinador no responsável diretor de scouting que trabalha diretamente com o treinador e comigo e depois com o seu diretor de operações com o Acácio e eu todos os dias passo no futebol profissional todos os dias falo com o treinador todos os dias falo com o meu diretor de scouting todos os dias falo com o Acácio que é a parte operacional e todos os dias e toda a hora estou ao par e ao corrente do que se passa durante o dia no futebol profissional portanto um processo de decisão sobre qualquer jogador é que começa nessas pessoas e depois chega a si exatamente para a decisão final obviamente e saber se é possível ir buscar ela ou não e nessa sua decisão final até hoje nunca sentiu que cometeu nenhuma loucura foi para além daquilo que as possibilidades do Braga já lhe disse que houve dois jogadores que foram os dois jogadores mais caros que o Sporting que o Braga teve até hoje que foi o Zé Lazar e o Bruma foram os dois jogadores conscientemente consciente daquilo que gastámos daquilo que trouxemos e daquilo que queríamos mas a minha pergunta talvez não me tenha explicado e é no sentido contrário alguma vez não contratou um jogador porque sentiu que isso podia ser uma loucura e podia digamos centralizar não só o orçamento como o ambiente do balneário não obviamente que há jogadores podia dizer alguns jogadores que já estiveram na nossa mente e que se calhar não os contratámos ou por esta ou aquela razão ou por uma questão financeira ou até por uma questão técnica e hoje são jogadores que estão a brilhar noutros clubes mas isto vai continuar sempre porque nem sempre se acerta nem sempre se consegue lá chegar há jogadores que muitas das vezes a equipa técnica o nosso scouting analisam que o jogador que pode não estar bem preparado no imediato para o plantel num certo momento e o jogador entretanto vai para o outro lado e evolui e explode mas isso acontece no Braga acontece no Benfica no Porto o Sporting isso é uma situação normal do dia a dia de um clube de futebol já nos deu uma pista a bocado quando disse que considera os treinadores produto da formação quando vêm lá é assim que vê os resultados do Abel Ferreira por exemplo Abel Ferreira é um treinador que vê vê um bocadinho de Braga veja um bocadinho de Braga eu vejo muito do Abel Ferreira de Braga e eu acho que ele também reconhece isso aliás ele falou isso o ano passado quando foi campeão disse isso próprio agradeceu ao Sporting do Braga aquilo que aprendeu aquilo que lhe deu para poder conquistar aquilo que conquistou até o momento obviamente que o Sporting do Braga as pessoas que aqui têm passado e os seus treinadores não são ingratos nem são pessoas que esquecem o seu passado e obviamente que o Abel Ferreira foi um dos treinadores muito importantes enquanto cá esteve na nossa formação na equipa B na equipa principal foi um jogador que é um trabalhador incansável que vive para o futebol vive apaixonado tem uma visão estrutural desde o futebol profissional até o futebol de formação era um treinador que encaixava plenamente naquilo que é a ideia do Sporting do Braga na altura houve uma proposta para ele sair ele entendeu que queria mudar de ares o Braga tentou defender aquilo que eram os seus direitos e assim foi foi para o Pauoc e depois ao fim de um ano foi para o Brasil e felizmente conquistou tudo o que tinha para conquistar no Brasil mas aqui é uma coisa que claramente não é ocasional não acontece por acaso já são três treinadores bem sucedidos na equipa principal que vieram da linha de produção da formação com o Arthur Jorge com o Rubem Mourinho portanto isso é um objetivo produzir treinadores é um objetivo também termos treinadores na nossa formação com qualidade primeiro para formar os nossos atletas para fazer crescer os nossos atletas na formação e que tenham condições de poder subir para cima para perceber tudo o que é a mística e a dinâmica do nosso clube o que é que o faz perceber o que é que o fez perceber desculpe o plástico o que é que o fez perceber em cada um desses treinadores que eles tinham o potencial para chegar à equipa principal do Braga e ser bem sucedido o que é que no percurso o fez perceber isso o Abel já lhe disse trabalhou comigo veio na altura penso que treinou um ano no Sporting no Junior em 2009 ou na equipa B mas já que bom ele quando era jogador do Sporting do Braga era um jogador conversávamos muito e percebia-se era uma pessoa bem formada e percebia-se a visão dele sobre o futebol o que é que ele pretendia um dia quando deixasse ser jogador e percebia-se que ia dar via-se aquela sensibilidade que ia dar treinador e foi foi isso veio para a nossa formação foi um jogador que se preocupava sempre muito com toda a formação do clube com toda a organização e isso é importante um treinador não saber só que tem que tratar daquilo que é o seu treino mas sim toda a organização em que está invoído e o Abel foi uma pessoa que percebeu isso muito e que obviamente houve oportunidade dele vir para a equipa principal e que obteve bons excelentes resultados na equipa principal e que louvou a que ele pudesse ir para o patamar em que está hoje pode ser acusado de muitas coisas menos escolher mal treinadores esteve aqui em Braga nestes seus 20 anos dos melhores treinadores portugueses Jorge Jesus Sérgio Conceição João de Ferreira Sérgio Conceição Leonardo Jardim exatamente foi buscar lá a segunda divisão exatamente e parece-me na sequência daquilo que o José Manuel estava a perguntar que a partir de determinada altura houve aqui uma mudança de paradigma ou seja em vez de ir buscar os treinadores fora passar digamos a ir digamos fazer-los crescer a partir do próprio clube basicamente também como o Real Madrid também tem tentado fazer nos últimos anos há essa mudança de paradigma ou seja tanto quanto possível no futuro o Braga sempre que eventualmente mudar de treinador olhará primeiro para dentro porque esteve durante alguns anos também alimentado esses homens para poder estar capazes de estar à frente da equipa este edifício que nós estamos chamado o complexo da cidade esportiva foi preparado e está em mente e foi projetado para formar jogadores e formar também treinadores e esse é o nosso projeto e a nossa visão também para o futuro obviamente que vai haver anos que vamos ter que buscar provavelmente treinadores fora nós hoje estamos com o treinador Quarto Jorge que é um treinador que já foi nosso jogador tem muitos anos na nossa formação é um treinador apaixonado pelo nosso clube que tem uma mística muito grande para o nosso clube e obviamente espero que ele esteja aqui muitos anos porque é um treinador que sabe o que é ser Braga sabe o que é ser Sporting Club Braga e que tem feito também um excelente trabalho em quatro anos veio um ano acudir a equipa ficou em terceiro lugar o ano passado ficou em terceiro lugar portanto em quatro anos o Braga nos últimos quatro anos ficou duas vezes no pódio e foi duas vezes com o Arthur Jorge Há pouco ainda voltando ao Abel Ferreira e aos treinadores que vão passando por Braga mantém contactos com ele vai intervindo de vez em quando na vida pessoal por exemplo o Abel foi campeão agora este ano no Brasil troca mensagens dou-lhe os parabéns claro obviamente que sim de vez em quando falámos dei-lhe já os parabéns pela conquista o ano passado igual por acaso ainda bom te falei com o treinador Jorge Jesus não foi não foi porque porque interferi com o clube mas tenho contactos criei amizades com determinados treinadores que passaram por aqui aquilo por pela amizade que criámos pelo trabalho que construímos juntos e obviamente nós somos seres humanos e temos uma relação e uma ligação que não é por deixar o suporte com o Braga trabalhar comigo diariamente que temos que nos ligar das pessoas a questão que já mencionamos do Braga mais goleador pelo menos deste século com certeza absoluta pareceu sempre no ano passado que o 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 um futebol satisfatório um futebol um pouco mais satisfatório com certas contratações que fez certos treinadores que procurou esta é a equipa que mais que mais o satisfaz nesse nesse aspecto da qualidade eu acho que nós temos uma grande equipa temos das melhores equipas que dos últimos 20 anos e acho que temos um futebol comparo esta equipa com aquela que chegou à final com o futebol com o Porto na Liga do Apo comparo comparo essa equipa com isso comparo a equipa com mais soluções que tinha essa equipa essa equipa era um um grupo muito forte que chegou à final da Liga Europa com muitos bons jogadores mas uma equipa muito curta tivemos algumas felicidades não ter muitas lesões nem nada e conseguirmos mas acho que temos uma equipa mais com mais soluções do que esse ano e que podemos fazer que esta equipa que está ao nível desse ano quais são os jogadores visto fora muita gente quando olha para o plantel do Braga elege o Almos Ratti como uma das pedras basilares da equipa tem sido difícil manter alguns dos principais jogadores do Sporting do Braga tem sido durante estes anos acusados pelo mercado quais são os jogadores que recebem mais propostas eu acho que todos os jogadores são fundamentais e pilares no Sporting do Braga hoje acho que não há nenhum jogador que se possa considerar que é o jogador chave da equipa acho que o plantel do Braga hoje é um plantel muito competitivo e qualquer jogador está ao nível de poder substituir outro e portanto acho que neste momento o plantel Sporting do Braga é um plantel muito homogéneo e que joga e jogar é um plantel que dá total garantia mas no caso concreto o Almos Ratti que é um jogador que ainda agora no defenso passado muitos clubes olhava-se para o meio-campo de alguns clubes e pensava-se e dizia-se digamos nas discussões públicas olha o Almos Ratti podia ter um lugar no meio-campo deste clube daquele e da coluna foi difícil nesse período manter o Almos Ratti surgiu-lhe alguma proposta ou não? surgiu-lhe acho que é público há clubes em Portugal ou até se calhar todos os clubes grandes em Portugal gostariam de ter o Almos Ratti é público o Benfica tentou o Almos Ratti o próprio Sporting gostava de ter o Almos Ratti no futebol de Porto nunca falámos nisso mas houve clubes lá de fora também gostariam de ter o Almos Ratti mas nós achávamos que era um jogador importante na altura de continuar no Braga e fundamental e foi isso que nós tentámos em que ele ficasse cá e renovámos com ele e foi isso e portanto no caso do Benfica e do Sporting nem sequer chegaram a falar de números é isso? do Benfica chegou-se a falar o processo Ruben Amorim houve ali naquele momento gerou alguma polémica e algum atrito nas relações entre o Braga e o Sporting e está definitivamente ultrapassado? está completamente ultrapassado isso foi um mal entendido na altura as coisas o Sporting fez aquilo que achava que devia ter feito as coisas o Ruben depois foi para o Sporting houve ali um período que as relações por alguma ou outra razão não correram tão bem hoje as coisas estão normalizadas com o Sporting é uma instituição entre o Sporting o Braga e o Sporting entende-se perfeitamente o seu presidente a sua direção e convergimos muitas das vezes naquilo que é os ideais para o futebol português só uma pergunta para acabarmos com o tema dessa sua boa relação com os clubes grandes os outros três não vendem jogadores uns aos outros o Sporting de Braga pode chegar a esse ponto por uma questão do preço dos jogadores serem inviáveis e estarem completamente fora do alcance deles mas fica mais satisfeito quando vende um jogador para o estrangeiro? obviamente se vende para o estrangeiro não está a competir cá dentro mas eu eu vou ser muito pragmático eu o Sporting de Braga sou presidente quero ganhar mas sou gestor e sou racional e obviamente que se houver uma proposta que interesse financeiramente ao Sporting de Braga e que o Sporting de Braga possa recusar seja ela interna ou seja ela do exterior o Sporting de Braga obviamente que terá que fazê-la porque eles é que estão a ver mal a coisa não sei se estão a ver ou estão a ver bem acho que estão a ver bem ou não venderem os jogadores aos outros acho que é uma cultura já cultural que vem de trás e acho que se for a Itália por exemplo todos os clubes fazem negócios uns entre outros vai a França igual vai a Alemanha igual quer dizer eu acho que o futebol tem evoluído tem dado passos em frente que aquelas questões que vêm do passado têm que ser ultrapassadas o Sporting de Braga tem a aspiração de brevemente ser campeão nacional assume isso ou não olha eu tenho a aspiração em poder todos os anos melhorar aquilo que nós fazemos ter equipas competitivas ter equipas que possam lutar todos os jogos para vencer ter mais adeptos ter mais crianças apoiar os nossos jogos ter uma base social jovem como temos que continua a crescer nas escolas nas ruas em tudo que é pela cidade de fora se respira o Sporting de Braga e obviamente que possamos ter em mente que queremos ganhar e que possamos tendo esta ambição um dia podemos chegar lá no contexto das relações que foi tendo com os outros treinadores como é que define a sua relação com o Arthur Jorge? Uma relação muito cordial uma relação que entendemos perfeitamente ele sabe que este clube é um clube exigente ele próprio também é exigente com ele próprio é um treinador que respira Sporting de Braga que gosta do clube e obviamente que os dois queremos ganhar e os dois estamos em sintonias daquilo que é o trabalho do dia a dia ele tem o seu trabalho sabe que tem toda a liberdade e que no seu dia a dia eu trabalho como eu disse há pouco quando me falou em sofrer muitos golos eu não me meto nas questões técnicas nem sou treinador eu a mim compete-me dar condições de trabalho condições para que o treinador de jogadores para que o treinador possa treinar e a mim compete-me é gerir e esperar que possamos ganhar Presidente claramente ligou mesmo que não pensem a ser campeão este ano ou no ano que vem claramente ligou o futuro do Braga à questão da centralização à questão do aumento das receitas o que temos visto este ano é que nos principais campeonatos estes valores têm todos baixado o que sabemos é que os 8,7 milhões que o Braga recebe neste momento de receitas não estão muito distantes do valor que o campeão holandês o campeão dos Paísos Baixos recebe da televisão neste momento e não recebe mais nada só recebe isso pode ficar em causa essa sua visão para o clube pode ficar em causa se a negociação dos direitos não correr como meio obviamente que não vai ficar em causa e obviamente que não tenho dúvidas nenhumas que as receitas vão subir o mundo anda a uma velocidade muito grande há várias áreas em que todas elas vão se mudando e vão trazendo outras fontes de receitas e que vão contar para a centralização e não tenho dúvidas nenhumas que esse é um caminho que é irreversível e o caminho de aumento das receitas da centralização é uma realidade aliás hoje existe já proposta não tenho dúvidas que vão atingir aqueles não tenho dúvidas que vão atingir esses e que no futuro vão subir isso não tenho dúvidas nenhumas e isso é um caminho que as pessoas responsáveis têm que ter a coragem e de perceber que têm que dar o passo em frente e isso vai ter que ser dado em relação a esse futuro deixe-me só regressar o futebol e estamos a caminhar para o final do programa quando olha para os mercados que podem abastecer a equipa que podem reforçá-la podem lhe dar mais capacidade para as ambições que o clube tem olha mais para o mercado nacional ou mais para o mercado internacional eu acho que no mercado internacional já é muito difícil contratar ponto qualquer clube hoje já há grandes jogadores que para o Braga já é muito difícil portanto mercado nacional temos que formar quer dizer quando o Braga aparece encaram o Braga como um grande clube a quem é possível pedir muito já é muito difícil contratar em Portugal portanto a outros clubes portanto formar 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 oportunidades nos outros campeonatos nos outros países que possamos trazer jogadores para cá que nos sejam maiores valias para nós chegamos ao fim deste programa resta-nos agradecer esta viagem o ataque K para a fluididade regressa em 2024 até lá do V